Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Sou L.J. Soares e você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Nessa oportunidade, tratarei com você a respeito da besta sem chifres de Apocalipse capítulo 13. Pois é, pode até parecer engraçado, mas é justamente dessa questão que iremos tratar aqui na nossa reflexão. Muito bem, a mais nova sensação dispensacionalista é um alerribre que foi colocado na Praça das Nações Unidas como um símbolo da paz e segurança nacional que está em Nova York, de frente do prédio da ONU. E que esse alerribre, essa escultura que ali se encontra, nada mais é do que um artesanato da cultura mexicana. Somente isso. O autor dos alerribres foi o mexicano Pedro Linares Lopes, nascido em 1906 a 1992. Em meio a uma séria enfermidade, o qual deixou ele desacordado por um bom tempo, Linares começou a materializar a visão que teve durante o tempo que estava desacordado e nasceu essa arte conhecida como alerribre. Esse nome foi dado justamente por ele, algo particular. Ele queria que sua família e outras pessoas soubessem sobre os animais com os quais ele sonhou. Então ele pegou um pedaço de papel e, moldando as figuras de sua memória, foi ali pintando-as e apresentando a todos eles como foi que ele viu em seu sonho. Esses desenhos, que teve início em papéis e papelões, passou a ser talhado em madeira. E assim, ganhou uma projeção muito grande, o qual virou uma figura folclórica do país. Em 1990, Linares recebeu o Prêmio Nacional de Artes e Ciências na categoria Artes e Tradições Populares, a mais alta condecoração concedida aos artesãos pelo governo federal do México. Pois é, é justamente isso que infelizmente muitos desconhecem. Seus alerribres foram conhecidos nos Estados Unidos e em vários países europeus. Não é à toa que pelo fato desse homem ser bem conhecido, conhecido o seu trabalho, Esse monumento que foi trazido para ficar de frente do prédio da ONU, ele foi recebido normalmente, sem nenhum indício religioso pela ONU. E sim, simplesmente cultural, por saber do que se tratava o alerribre. Infelizmente, os religiosos sensacionalistas, que tem de montão pelas redes sociais, não entenderam isso e criaram o maior problema com essa questão. Pelo fato do alerribre ser uma fusão exótica de um jaguar com asas, os religiosos sensacionalistas assemelharam a escultura com a besta de Apocalipse, capítulo 13, no versículo 2. Pois o texto diz o seguinte, olha só, Pois bem, como qualquer sensacionalista de telejornais, associando a questão da escultura que está em Nova York, de frente do prédio da ONU, e Apocalipse, capítulo 13, eles associaram a questão para dar a sensação de uma verdade que estejamos vivendo nos últimos tempos. Tem muito que gosta disso, não é verdade? Pois bem, para você perceber que eles isolam o texto, quando você lê o versículo 1 do mesmo capítulo, Apocalipse 13, eles só leem o versículo 2, já descarta a possibilidade que essa seria realmente a imagem descrita em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, no versículo 1, diz o que? Olha só, Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Observe que o Alerribre não tem nenhum chifre, meu irmão, minha irmã, nenhum. É por isso que eles leem apenas o versículo 2. Logo, é descartada a ideia total de que essa figura tenha realmente sido a besta vista pelo apóstolo João. E descrita aqui em Apocalipse, capítulo 13. Na verdade, o capítulo 13 de Apocalipse está falando de duas bestas, as quais foram apresentadas no cenário da história ao longo do primeiro século da era cristã. Não tem nada a ver com o nosso tempo, com a nossa realidade presente. A besta que emerge do mar, que segue do versículo 1 ao 10, ela é referência clara do Império Romano, meu irmão, minha irmã. Descrição nítida de Daniel, capítulo 7, no versículo 1 ao 7, e você também pode ler do versículo 19 ao 27. Esses versos deixam isso muito claro. Dez chifres representando dez reis, ou melhor, dez imperadores. E a besta que emerge da terra, que segue do versículo 11 ao 15, que é referência às seitas dos escribas e fariseus. Escribas e fariseus que eram as autoridades religiosas de Jerusalém, que davam apoio político à Roma. Cenário típico enfrentado pela pessoa de Jesus Cristo, os apóstolos, e até mesmo a igreja do primeiro século. E nunca teve a ver conosco, cristãos do século XXI. Na ocasião da imagem mexicana, lá na frente do prédio da ONU, especula-se que o tal líder religioso, ele pertence à ONU. E o tal seja o anticristo, que aparecerá em breve, promulgando a falsa paz, e por fim, a perseguição aos santos, e a manifestação da vinda do Senhor em poder e grande glória. Acontece que tal líder político, conhecido como o anticristo, nunca foi e nunca será um líder europeu do nosso tempo presente e nem do futuro. O líder político que descreve esse anticristo tem a ver com Nero César. Esse era o líder político, o qual é identificado biblicamente pelo número da besta. Uma figura bem conhecida por todos os estudantes mais honestos das escrituras. Apocalipse capítulo 13, no versículo 18, está apontando justamente para ele. O texto diz, Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Pois é número de quê? De homem. Ora, esse número é 666. Quem deveria calcular? Nós ou os irmãos do primeiro século? Os irmãos do primeiro século. Pois o Apocalipse trata de revelações a respeito do fim que estava sendo dirigida às sete igrejas da Ásia Menor, meu irmão, minha irmã. Eles que deveriam somar. E tem um certo sentido para isso. Observe. Por que um número para um nome, se apenas um nome, era suficiente para que todos identificassem quem era a besta? Você já parou para analisar isso? Pois é, devido a uma técnica dos judeus, era comum ser conhecido às pessoas através de números. E essa técnica também era conhecida por muitos cristãos do primeiro século. Se o nome do imperador fosse visto nos escritos do apóstolo João, obviamente as revelações nunca teriam chegado aos seus destinatários. Os destinatários foram as sete igrejas da Ásia Menor, comunidades reais daquela época. Eles entenderiam o que João estava falando. Não foi para nós brasileiros, nem para americanos, nem cristãos franceses. Temos que respeitar, meu irmão, minha irmã, o contexto histórico, o cenário geográfico e o momento político do livro. Se a gente não observar isso, com certeza iremos embarcar nessas especulações que se multiplicam sempre quando vem uma notícia como essa. Nero é identificado como 666 justamente porque corresponde o seu nome completo, Nero César, quando é transliterado pelo sistema conhecido como gematria. A prática judaica da gematria é a atribuição de valores numéricos às letras hebraicas do nome de uma pessoa. Uma vez que cada letra do alfabeto hebraico possui um valor numérico, qualquer pessoa pode ser identificada por um número usando a gematria. Então, usando a gematria pelo nome Nero César, os valores do seu nome batem justamente com esse número 666, o qual aparece agora nesse instante nessa imagem ao lado. Perfeito? Mais detalhes dessa questão vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa ter acesso e conhecer mais acerca desse assunto. Muito bem. O engraçado dessas especulações que aparece sempre nesse sentido, né? De apontar que os dias finais estão chegando, é um momento apocalíptico, é que a pessoa que ensina essas coisas como aquelas que dão crédito, elas não se desfazem de seus patrimônios porque realmente tem a consciência que o tempo está próximo, não é verdade? Eles não acreditam no que dizem. Se o fim está realmente próximo entre 2021 a 2022, por conta da estátua ter uma simbologia de paz e segurança nacional, e por isso esteja apontando para o fim, por que que eles não estão se preparando para esse suposto fim, não é verdade? Por que que eles não estão se preparando? Por que é que eles não descartam suas agendas de compromissos feitas a longo prazo para concluírem as suas pretensões? Eles não fazem isso. Por que é que eles não dão fim aos seus empreendimentos e negócios? Por que é que eles não fazem isso? Porque eles não acreditam no que dizem. Por que é que eles estão se programando para o réveillon que acontece logo em breve no fim do mês? Porque eles não acreditam no que dizem. Via um sujeito que fazia esse tipo de especulação sensacionalista pedindo inscrição em seu canal e dispondo na parte do vídeo uma imagem de QR Code para que as pessoas pudessem contribuir com o seu programa enviando um Pix. Agora, para que se inscrever no canal se tudo vai se acabar? Para que doar Pix para alguém se ele tem a concepção real de que o fim esteja próximo, não é verdade? Porque também há uma contradição. Cai no golpe quem quer. O Ale Ribre nunca foi uma imagem que esteja associada à besta de Apocalipse capítulo 13, meu irmão, minha irmã. Nunca foi. Eu fico pensando, imagine se ao invés do Ale Ribre fosse colocado lá na praça da ONU o galo da madrugada do carnaval do Recife. Imagine como é que não seria a coisa. Ou o boi do Pará. E se colocassem lá o homem da meia-noite do carnaval de Olinda? Como é que eles iriam identificá-lo como uma besta apocalíptica do último dia? Pois é, infelizmente, temos um número enorme de cristãos que não sabem apreciar a cultura. E apreciar a cultura é muito mais do que se alegrar ou se assustar com figuras de coisas que nunca viram na vida. Vou deixar aqui na descrição do vídeo uns links onde você possa conhecer melhor a respeito da história dos Ale Ribre. e descartar de vez da sua mente, do seu coração, essa ideia aqui, essa imagem que está na frente lá do prédio da ONU, seja uma figura apontando para o fim dos dias. Porque o fim dos tempos, daquilo que trata a questão apocalíptica, já aconteceu em 70 com a queda de Jerusalém. Temos muitos vídeos aqui no canal que podem te orientar precisamente acerca dessa questão a respeito do fim. Nunca se relacionou ao fim do cosmos e sim do Aion. É o fim de um pacto, o fim da lei e o estabelecimento da graça. É isso que a Bíblia está tratando ao longo das questões apocalípticas. Infelizmente, muita gente desconhece, mas temos aqui vídeos importantes o qual você pode crescer e entender muito bem para a glória de Deus. Está aí mais uma abençoada reflexão. Espero que tenha sido útil. E se foi, não se esqueça de registrar o teu like e compartilhar essa abençoada reflexão nas tuas redes sociais de amigos. E não se esqueça de utilizar a aba de comentários, deixando o teu feedback quanto à questão que foi trazida aqui nessa reflexão. Mais uma vez gratidão, um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graças e paz! Graças e paz!